Medicamentos passarão a ter grafia Braille em Moçambique. Perto de 250 surdos recebem próteses auditivas em Maputo. Já ouviu falar em parto humanizado? Na rubrica Mais Vida desta semana, conheça a sua importância e vantagens. Olá! Está no ar o programa de televisão mais inclusivo do país. O programa de hoje começa com uma boa notícia para a comunidade de pessoas com deficiência. Embalagens de medicamentos vão passar a incluir a escrita em Braille. Para o efeito, profissionais de saúde que trabalham com fármacos foram capacitados em leitura e escrita em Braille. O treinamento aconteceu no Hospital Central de Maputo e foi organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a CAM, Associação dos Cegos e Ambliobos de Moçambique. Uma dezena de profissionais de saúde que trabalham com fármacos foram capacitados em leitura e grafia em Braille. O treinamento foi orientado pelo Ministério da Saúde em parceria com a CAM e visa garantir que os pacientes cegos tenham facilidade no acesso a medicamentos. Esta trata-se de uma segunda fase, porque a primeira fase foi essa mesmo, de trabalhar no sentido de fazer alguma advocacia ao ponto de o Conselho de Ministros aprovar este decreto que inclui a obrigatoriedade de contemplar informações sobre o Braille nas embalagens de medicamentos, que é o medicamento que vem de fora do país, mas sobretudo o medicamento avulso que temos nas nossas farmácias. Teremos a terceira fase, que será a aquisição de equipamentos e a instalação do local onde vão se produzir esses rótulos e de seguida o lançamento da iniciativa que vamos começar já a ter medicamento, a embalagem de medicamento, contemplando informações em Braille. Com a formação, vamos capacitar tantos novos técnicos do Ministério da Saúde, de modo que possamos saber escrever e ler, de modo que possamos dispensar os medicamentos já com a grafia Braille e que o paciente com problema de visão possa saber interpretar exatamente qual é o medicamento que ele está sendo prescrito. Esta capacitação surge em resposta ao decreto 93-2018, de 31 de dezembro, que recomenda a introdução no mercado de medicamentos com rótulo em Braille. Muita gente com deficiência visual não tem esta oportunidade de poder por si saber o nome dos medicamentos, como é que pode administrar o medicamentos, então eu penso que esta foi uma das grandes decisões que têm sido tomadas e vai, de facto, aliviar alguma lacuna que temos do ponto de vista de inclusão das pessoas com deficiência visual. Para Camo, esta formação é uma avalia, pois vai facilitar o acesso a fármacos, que muitas das vezes dependia de terceiros. Para todas as pessoas com deficiência visual, para o país inteiro, para toda a sociedade moçambicana, este é um grande ganho, porque nós sabemos que, mesmo aqueles que não são pessoas com deficiência visual, mas sentem-se aliviados porque sabem que os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos, já vão poder ter acesso ao medicamento com muita segurança, porque já têm informação. Às vezes é um pouco difícil a pessoa saber o nome do medicamento, como é que deve tomar, e aí, com a introdução das etiquetas em grafia braile, ou dos rótulos em grafia braile, isso vai facilitar com que a pessoa cega possa sozinha ler, identificar o medicamento e dar o seguimento de acordo com a prescrição médica. Vamos continuar a trabalhar para que mais gente possa saber ler em braile, mais gente com deficiência visual pode saber ler em braile, para que possa usufruir, de facto, deste direito. A fase piloto de empacotamento de medicamentos com escrita em braile será no Hospital Central de Maputo. A fase do piloto vai quando nós conseguirmos adquirir a impressora, que é para poder fazer as etiquetas. E estas etiquetas vão ser coladas nas saquetas que depois vão ser aviadas aos doentes. Então é a SEMAM, que é a central de medicamentos para os médicos, e a direção do Hospital Central, a farmácia do Hospital Central, onde se vai aplicar este piloto. Os medicamentos que vão servir de piloto são os medicamentos que são mais facilmente usados. Posso dizer paracetamol, cotrimoxazol. Para os antirretrovirais vamos prosseguir mais tarde, porque gradualmente começamos com os mais fáceis de ser utilizados e progressivamente vamos aumentando. Claro que esta grafia braile vai ter que se estender a todos os medicamentos, mas inicialmente tem de ser com uma pequena quantidade, que é para ver como nós nos vamos mobilizar em relação a este novo desafio, porque é um desafio. Uma boa notícia, não só para pessoas com deficiência visual, como também para todos aqueles que convivem com esta camada social. Ainda sobre a deficiência, perto de 250 surdos têm as dificuldades auditivas minimizadas, depois de terem recebido aparelhos auditivos numa campanha realizada na cidade de Maputo. Perto de 250 pessoas surdas receberam próteses para reabilitação auditiva, numa campanha que teve lugar no Hospital Central de Maputo e contou com a participação de médicos estrangeiros. Dos beneficiários, 150 receberam os aparelhos pela primeira vez. Esta campanha, em cinco dias, vai ganhar mais de 250 pessoas. Só para nós é bom, para nós é uma oportunidade para ajudar os amazombicanos. Nós vamos continuar assim mesmo. Eu queria agradecer a equipada do N2S. Nós temos 11 médicos, 7 de US, 1 de Jordão, 3 de África do Sul. Em total, 11 médicos estão conosco esta semana. Vamos continuar assim mesmo. Vamos tentar fazer tudo para ajudar. E este ano vamos distribuir 250 próteses auditivas, sendo 150 para novos utentes, portanto, para novas pessoas, e 100 para pessoas que já têm as próteses há algum tempo e que possam necessitar de renovação. Esta distribuição é feita para todos os grupos etários, dependendo da necessidade, e estes doentes têm sido já identificados a nível das consultas ou, então, referidos por outras unidades sanitárias. Vários são os motivos que levam as pessoas à surdez. Mas o sentimento de satisfação foi comum a todos os pacientes e profissionais de saúde envolvidos nesta iniciativa. Desde criança, porque foi problema de doença. Isso começou depois de seis anos, de ter começado a estudar. Então, depois ele teve problemas de, às vezes, não ouvir bem. Quando nós já percebemos, levamos ao hospital. Então, fizeram o diagnóstico, viram que ele tinha uma deficiência. Eu só agradecer, porque já sou ouvir bem, sou entender bem com as minhas filhas, com a família, mesmo na igreja, já estou ouvindo bem através do aparelho. É um grande milagre poder proporcionar de novo a audição àqueles que têm dificuldade auditiva. Então, para nós, é uma grande campanha, uma campanha de muito grande impacto. Estamos muito felizes por ajudar as pessoas surdas de Moçambique e devolvê-las à audição. Na ocasião, houve ainda espaço para encorajar o empresariado nacional a abraçar esta causa. Eu queria pedir também aos empresários para vamos juntar maus, vamos fazer trabalho para pessoas que estão em necessidade, estão em precisar. Com estas matérias, vamos a uma breve pausa. Voltamos já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Para quem só agora nos sintoniza, o bloco passado foi marcado por boas notícias para pessoas cegas e surdas. Sim, Feliz Mina. Neles, reportamos a introdução de Braille nos rótulos de medicamentos e também a campanha de distribuição de próteses auditivas que teve lugar no Hospital Central do Maputo. Começamos o segundo bloco com uma notícia sobre o lançamento do livro que sintetiza pesquisas feitas na área de saúde sexual e reprodutiva. O estudo evidencia as boas práticas de implementação de políticas nesta área e procura também analisar as barreiras encontradas. Foi lançado em Maputo o livro que reporta o resultado de pesquisas realizadas na área de planeamento familiar, saúde sexual e reprodutiva em Moçambique. Entre vários objetivos, o livro procura evidenciar as boas práticas na implementação de políticas nesta área. O objetivo fundamental do estudo era procurar levantar aquilo que são evidências em relação às boas práticas no que diz respeito ao planeamento familiar e saúde sexual e reprodutiva. Mas também levantar aquilo que são as barreiras que ainda persistem para, digamos, um acesso universal a esses serviços, para que todos aqueles que precisam de usar esses serviços de saúde sexual e reprodutiva possam ter acesso. Então, os estudos que estão apresentados no livro procuram ir para trás disso, procuram saber o que está por trás de algumas lacunas que nós temos na implementação das nossas políticas e no alcance dos resultados desejados. Sally Griffin, diretora do ICRH, sigla em inglês que significa Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva, espera que o livro chegue a todo o país e que esteja disponível aos pesquisadores da área. Já esperamos que o livro esteja disponível largamente e que seja usado por aquelas que fazem políticas, por aquelas que vão procurar investigar mais para preencher mais lacunas que ainda temos no conhecimento. E, no fim, isso tudo para que possamos usar aquilo que está no livro para melhorar as nossas intervenções. Na ocasião, Sally lamentou o facto de poucas pesquisas incluírem pessoas com deficiência. De muitas das organizações que trabalham nesta área, não têm olhado o suficiente para este grupo. Felizmente, posso dizer que conhecemos o TV Surdo, temos estado em discussões sobre uma possível parceria para juntos encontrarmos estratégias para que as mensagens cheguem a este grupo. Mais de 500 pessoas juntaram-se para celebrar a Semana Nacional da Proteção Social Básica, um evento marcado pela realização de atletismo para pessoas com deficiência físico-motora que usam cadeira de rodas ou tricípio. Por ocasião da Semana Nacional da Proteção Social Básica, perto de 500 pessoas, entre pessoas com deficiência e sem deficiência, participaram numa prova de atletismo realizada na cidade do Maputo com o objetivo de apelar à inclusão desta camada social. Acho que é uma boa iniciativa, porque isso aqui dá moral para juntar os irmãos do povo moçambicano. A partir do momento em que nós pedimos o encontro com eles, então eles disseram que vão passar a nos colocar na agenda deles, dependendo do patrocinador ou dependendo das pessoas que fazem o programa de atletismo. O treinador e membro da Comissão Técnica de Atletismo na cidade de Maputo, Azaria e Samuel, assegura que as corridas realizadas nesta cidade serão inclusivas. Além da corrida, várias outras atividades marcaram a semana, tal como explica Maria Argentino Simão, diretora de Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo. Estivemos também no Distrito Municipal de Canguambucoana, reunimos cerca de 500 pessoas, todas elas que se beneficiam de projetos sociais na Associação Rishikawa. E ali houve uma palestra, houve uma feira de serviços, houveram intervenções. E fizemos visitas a duas famílias, duas famílias desfavorecidas e que prestamos o nosso apoio como governo com a colaboração da sociedade civil. E ao mesmo tempo, fez a entrega também na Associação Rishikawa, cerca de 100 kits com produtos básicos. Em Moçambique, a Semana da Proteção Social Básica é celebrada desde 2012. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, reportamos o lançamento do livro que sintetiza o estudo feito sobre as boas práticas na implementação de políticas sobre saúde sexual e reprodutiva. Falamos também da celebração da Semana Nacional da Proteção Social Básica. O espaço Mais Vida desta semana destaca a importância e vantagens do parto humanizado. Na conversa com a enfermeira Célia Maniça, saiba também o que é parto humanizado e como acontece. Acompanhe ainda o que algumas testemunhas que já viveram este momento pensam desta inovação. Desde 2017, o Hospital Central de Maputo introduziu partos humanizados. Desde lá para o mês, são realizados aqui nesta unidade sanitária em média 700 partos. Hoje, estamos aqui, vamos conversar com Célia Maniça, aquela enfermeira desta área e vamos perceber melhor em relação a este serviço aqui a nível do Hospital Central de Maputo. Como é que é feito o processo de parto humanizado? O parto humanizado é um tipo de parto, é igual a qualquer outro parto. É apenas um conjunto de técnicas, procedimentos que visam melhorar a saúde da mulher. Isto é diferente daquilo que era o parto antigamente. A mulher agora é livre de tomar as suas próprias decisões. É um parto que tem como objetivo tornar as coisas mais naturais, mais humanas possíveis. Com este serviço, acredito que o Hospital Central de Maputo, o fluxo ainda aumentou. Como é que tem gerido esta situação? Acredito que aumentou realmente, porque temos 28 camas e quase todas ficam ocupadas, que não temos nem espaço suficiente para as outras senhoras. Mas estamos a conseguir gerir. O objetivo, neste caso, do parto humanizado mesmo é diminuir a taxa da mortalidade infantil. E o Hospital Central tem conseguido a diminuição mesmo da mortalidade. Um dos objetivos do parto humanizado é esse, que é a redução da mortalidade materna e infantil. Um outro objetivo é a redução daquilo que são os mitos, as falas lá fora, com relação às maternidades. Sabemos muito bem que muitas das mulheres, quando falam de maternidade, falam não de um jeito bonito. Esse é um lugar de muita dor, desde o princípio do trabalho de parto até o fim. E é uma fase muito sensível da mulher, que precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito olho, tanto apoio emocional, físico, assim como psicológico. Então, essa parte humana, esse componente humanizado, a mulher já entra lá com alguém de casa como acompanhante. E isso faz com que a mulher se sinta mais segura, mais forte. Não fique só a depender do profissional de saúde, mas ter mais um olho de fora para poder tomar conta dessa mulher. E acredito que isso reduz, sim. Em relação aos mitos, não é? As falas lá fora, tanto que em relação ao tratamento a nível das ondas sanitárias, falando de momento de parto, o estado central tem conseguido afastar esses ruídos que às vezes nas comunidades têm vindo a falar em relação ao tratamento das mães quando vão ao parto. É um trabalho difícil, que não se pode notar ou não se pode medir de uma hora para outra. Já vão dois anos e a informação vai se difundindo. Aquelas que já tiveram parto cá nesses dois anos, acredito que quando saem a experiência é outra. Vai se transmitindo de pessoa para pessoa. E creio eu que vai melhorando, sim. Vai melhorando. E tomara que melhore cada vez mais. Muito obrigado, Célia. Vamos acompanhar o depoimento da Resália Zacarias, que é acompanhante, e é mãe. Vamos acompanhar o depoimento dela, que está muito feliz do tratamento que teve no Hospital Central de Maputo. O tratamento foi bom. Receberam bem. Nos caminharam até aqui. Ainda continua a ser muito bom. Ainda não houve nenhuma coisa estranha. É muito bom. É muito bom. No nosso tempo não havia isto. Era só pronto, está já aqui, espera. No seu tempo não havia com quem te ajudar, mas agora está sempre perto de nós. Todo momento vem ver como está o paciente. É coisa muito bonita que estamos a ver agora, que não acontecia antes. O amor dos trabalhadores do hospital é muito bom. Mudou muito. Depois de acompanhar esta mensagem da mãe, que ficou extremamente feliz pela recepção do Estado Central de Maputo, também vamos ouvir um pouco da moça, que nós respeitamos. Ela não quis que nós mostramos as imagens dela. Aliás, ela está feliz. Aliás, é a primeira vez que ela vai receber um bebê. Vamos ouvir também como é que ela se sentiu a entrada aqui no Hospital Central de Maputo. Muito bom. Dá mais confiança. Eu fui excelente até agora. Mesmo na nossa reta final do Espaço Mais Vida, onde hoje escolhemos visitar um pouco para perceber a melhora do parto humanizado aqui no Estado Central de Maputo, mesmo para terminar, últimas considerações em relação ao parto humanizado aqui no Estado Central de Maputo. O parto humanizado, falar de humanização, é apenas aquilo que a própria palavra diz. Tornar o evento mais humano possível. Deixar que o processo fisiológico do parto ocorra naturalmente, sem muitas intervenções médicas, sem muitas intervenções cirúrgicas que traumatizem essa mulher. Apelar a todas as mulheres que saibam que a consulta pré-natal é muito importante para que se chegue ao fim da gravidez com sucesso. Então, apelar as mulheres que adiram à consulta pré-natal é lá onde é explicada como é que será o parto, o que é o parto. Foi assim. Hoje nós conversamos com a Célia Manissa, que é enfermeira do Estado Central de Maputo, mesmo caso de falar um pouco sobre o parto humanizado, que também o objetivo deste serviço é diminuir a taxa de mortalidade infantil. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Se nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Na aula de língua de sinais de hoje, aprenda a dizer as cores. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Amarela Vermelha Azul Pode dizer sozinho? Amarela Vermelha Azul Amarela Vermelha Azul Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Este é sempre o momento triste do nosso programa. Não é fácil dizer adeus às pessoas que nos acompanham com muito carinho. Realmente, Lisete. Mas consola-nos o fato de sabermos que nós voltamos daqui a sete dias. E que as nossas contas do Facebook e YouTube estão disponíveis para os nossos seguidores. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto